Eu sou estudante de Portugal, especialmente do Instituto Avairo, a minha condição não é de acordo com o outro. Vou ter uma maluidade, mas eu vou prevenir o coronavírus. Eu moro e fizemos, pessoal. 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 O governo tem que fazer a prevenção do governo, e que a gente tem que fazer a prevenção do estado de emergência. A gente tem que fazer a prevenção do governo, e que a gente tem que fazer a prevenção do governo do governo. Que não beneficia de ser o governo. Vamos atividades lá no normal, se tem uma quantidade de workshop. E tem que fazer quando aopen, é o batom estruturado em frente a ela, e desde o estado de emergência. E as atividades falam que a infinity é processo. A gente organiza os ambas da América, pra o relacionamento à situação atual. A gente ainda mais atende a casa... com o governo, para o pessoal da Provinção da Ruta e o COVID-19. O objetivo de emergência aqui é que o pessoal da Cidade de Cidade de Cidade de Cidade de Cidade, que possam manter o Estado de Cidade 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 de Cidade. Nós continuamos a manter o problema do Estado de Cidade de Cidade de Cidade. Um mensagem para o Maloctimor Antoma, para a família e colegas, que possam prevenir o coronavírus e o humor e a igreja pessoal. Esta lua faz lima roça balão durante o segundo 20, há distância social, não cumprir regras do Estado de Emergência. Obrigado. Uma coisa importante, enquanto estamos aqui uma coisa, tem que fazer as prevenções, pelo cuido de cinterem e cuidar da igreja. O namoço exemplo, o caso de cinterem presenções em face lima no sábado, antes de começar a fazer a atividade em Homo, depois de fazer as igrejas, na sua Amanda, depois da cama, na sua mãe, a sua mãe, a sua mãe tem que usar a máscara, no outro tipo de cara, E nós sabemos que nós temos que manter o remédio de uma vez, que é o remédio de uma vez em Marcello. Nós temos que ter o remédio de uma vez no dia o remédio de uma vez, que é o remédio de uma vez em que nós temos que ter o remédio de uma vez. Relacionados com a Covid-19, eles ainda não têm contado, em Portugal, já confirmado que mora-se na referência a uma casa, mas bem, a minha estudante de Timor-Oan em Portugal, especialmente o Instituto Aveiro, a minha condição é nem de acordo com a cidade que a gente ainda vai afetar a mora-se na referência. Mas como é a minha estuda? Desde dia 11 de março, a minha universidade já colocou a suspensão de aulas na atividade solta. E hoje, dia 23 de março, a minha rua já colocou na aula a distância ou na aula online. Mas se a minha aula lauda, talvez a minha minha mãe consiga acompanhar a minha professora Cerninha Nourinho e eu tento estudar mesmo. Se eu quero que a minha mãe de Portugal tenha confirmado que mora-se na referência, a minha mãe é uma quarentena ou uma idade, e a minha mãe evitando a minha mãe fazer público, e isso é muito difícil. E a minha mãe de Portugal é fazer barato com a minha mãe, por exemplo, a minha roupa, a minha roupa, a minha roupa, a minha roupa. Mas então eu estou fazendo corte de fotocopia Gosia no supermercado. Mas já senuito具, simplesmente, eu estou usando uma maneira静ana e para Each random é, parameter uma distância. Entre uma idade ou uma celda, pelo menos, em um metro adrendo de Rit�osse que quatro mais de 2 metros, ainda que AR Preparing不溶,quarters que gedaan backed a língua uAS posterior. E as que a minha irmã Cross-ег timely começou, quase quarenta pessoas. e tal não há uma mensagem para a família no colega ser roto quando vão insato prevê-nos e moras nem mac então tem que cumprir o estado de emergência negra agora de rádio e rádio bem e o turma tinha uma tabela não saiba fato público o lavelas não saiba fadim oi 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 e oi tem que a luta irmã negra ser na mesma força e ou não se organização mundial de saúde e a nessa tem que passar lima bebê e faça lima most pelo menos 40 segundos nãoantiga um já mas quer afedim oi tem que você o outroattack vai toothbrush e também Reason 5 E a gente tem que tomar um ambiente, nãoいるia de tudo. Isso é muito bom quando a gente toda a saúde, a gente toda a segurança de vocês. É que, quando a gente não era a licenciada covid, eles esperam que a gente tenha licenciado covid. Obrigado. 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 Obrigado.